Pra essa geração que chega, a gente ri de nossa homenagem. Prezamos por uma mesa cheia sem abrir mão da qualidade. Nós sempre tivemos presentes na mesa do Piauiense. Sempre com mais sabor e o calor dessa boa gente. São milhares de corações, com toda a força nas paixões. Isso aqui é Delta alimentando gerações. Eu sou bem, agora pra brincar. Porque aqui, aqui é Delta.